E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Shadow Warrior 3. Caralho, a gente entrou dentro da boca do dragão, mano. Vambora. Vamos continuar aqui essa porra. Vambora. O que é isso aqui? O jogo me permitia vir pelo lado e por aqui? Não entendi. Nossa, porra é essa. Olha o coração dele. Caralho, os glóbulos vermelhos. Caralho, os glóbulos vermelhos. Você está tão carregado? Você está muito morto. Caralho Vem cá Vou encher minha vida aqui Meu irmão, que Eu espero que você não seja um líder Eu nunca me encontrei a biga bunch of bullet mackets Think I broke you Eu nunca me encontrei a biga bunch Não há porra, não há Não, consegui pular Aí, consegui Não há porra, não há porra Tchau. Da cabeça. Vambora, não tem nada para pegar aqui. Caralho, caralho. Não era esse o caminho, não? Que zoado. Era para onde, então? Eu jurava que era para lá que tinha aqui. Deixa eu ver se eu tenho upgrades para dar. Recompensa. Uma, duas, três. Eu tenho cinco upgrades aqui, cara. A habilidade especial de Wang recupera a vida ao longo do tempo. Isso é bom. Pronto, vambora. Ah, é para cá, mano. Olha só. É fucking disgusting in here. Uai, tem para cá, tem para cá, tem para cá. O que nós temos aqui? Ok. Ok. Aqui nós vamos. Você pegou o Wang, agora vem o Bang. Oh, você tem! Ah, tá. Ah, tá. F***er. Just do me a favor and die! Not somebody anymore, is it? What's that? I can't hear you over the sound of how awesome I am. Toma! Nossa, tá cheio de bomba no chão, cara, que aquele bicho jogou. I don't know how stupid of this game has changed, but they're dumb at my head. I can't even hear you. Well, that's what I can't hear if I were to play. So, I'm just doing that. Let's go! Meu Deus do céu, eu vou morrer. Nossa. Que isso, cara? Bem? Mano? Sai, 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 sai. Não, olha só, cara. Olha como é que eu caio. Tá que pariu. Não, olha só. Não, olha só. Cara, que caos da merda, hein? Porra. Vamos catar a munição aqui e vamos vazar, mano. Tem mais munição pra pegar aqui? Não tem mais não. Vambora. Pra onde é que era? É aqui? É aqui. Beleza. Oh, shit. Vambora. Esse é o coração dragão, cara. Não tem mais nada. Imagina a quantidade de comida que essa coisa precisa. Não tem mais que ela está voando e comendo tudo no caminho. Se é o sangue de sangue, provavelmente vai ficar super tranquilo. Nossa Ah, aquela máquina lá O dragão comeu? Caralho É o canhão do Hoji Não! Ah, cara Aí eu pulei Ah, que pariu Como é que eu caí na lava do nada? Ah, que pariu? 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 Ah, mas se o canhão do desastre ainda funciona, talvez eu possa usar para destruir aquele grande coração! Ah, eu espero que o laser gigante ainda funcione, depois de tudo, eles estão escutando por dentro aqui há muito tempo, provavelmente é meio digestível Vai ter inimigo pra caralho aqui, mano Cadê a porradaria? Não tá rolando, não? Cadê os inimigos? Normalmente quando a gente chega numa área dessa não é pra encher de inimigos Uai Beleza Não vai ter inimigo não? Ok Vamos apertar aqui o botão, então Vamos pegar aqui a cabeça do bicho pra ganhar armadura, escudo Morre, desgraçado Morre, desgraçado Morre, desgraçado Ninguém order a blood and gun smoothie? Morre, desgraçado Morre, desgraçado Morre, desgraçado Você tem uma base que só uma mãe pode ter. Você tem uma base que você tem. Você tem uma base que você tem. Você tem uma base que você tem uma base que você tem. 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 Você tem uma base que você tem uma base que você tem. Você tem uma base que você tem uma base que você tem. Você tem uma base que você tem uma base que você tem uma base que você tem. Você tem uma base que você tem uma base que você tem uma base que você tem. Você tem uma base que 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 você tem. Boa Nossa, vai vir mais inimigo Ai, fodeu Ai, fodeu Ai, fodeu Vem cá Ai, fodeu Cacete 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 Fez um buraco no coração do dragão Caralho Cacete Cacete Vou entrar no coração do dragão Cacete 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 Vira 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 Meu Deus do céu Ai, foi Mano Consegui Consegui Ai Vira 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 A piada dele em inglês, mano. Não, não, merda. 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 Não, eu caí de novo. Ai, vambora. Não, o jogo. O jogo está me derrubando. Ai, vambora. Toma. Adeus, dragão. Eu tenho você, grasshopper. O que é isso? O que é isso? Acabou. Acabou. O dragão está morto ali. O dragão está morto ali. Acabou. Acabou. Será que o dragão vai morrer agora que o dragão... A máscara com band-aid. E aí, olha. E aí, nós vamos lá. E aí, nós vamos lá. E aí, nós vamos lá. E aí, como equipe. Nós salvamos o mundo e a humanidade. Não é muito bom para um antigo, 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 um jovem, e um ex-billionaire, né? Por que? A parte da equipe. A verdadeira dizer, você não era exatamente um jogador de equipe. Nós falamos sobre isso. Eu tive que improvisar, senão Poji não estaria ainda vivo. E se você não tivesse feito esse dragão em primeiro lugar, ele não teria destruído toda a parte do planeta. É inaldaável agora. Oh, por f***s sakes, Zilla. Não pode ser tão grande por uma vez em sua vida? O que você diz, assassin? Ou eu vou te dar um eterno. Ei, ei, ei! O que foi o negócio, hein? Não mais... 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 Caramba, galera. É o final, é isso. Matamos o dragão, cara. Ah, eu curti o jogo, galera. Vamos tirar os créditos. Galera, eu curti o jogo, mano. Ele é pequeno, cara. Ah, merda. É uma pena que é pequeno, mano. Mas eu gostei pra caralho do jogo. E eles ainda tiveram... Eles ainda tiveram o trabalho de legendar pra gente em PT-BR. E ainda traduzir as piadas do personagem, cara. Gostei muito. Esse foi Shadow Warrior 3, cara. Joguinho pequeno. Falou, galera. Obrigado por terem assistido aí. Tchau. Tchau.